Faz três noites que pro norte Relampeia Asa branca Ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou voltar da plantação Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação A seca fez seu desertado a minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva ver se sertão sofredor Sertão da Rua e essa é aérea dos homens trabalhadores E manda chuva ver se sertão sofredor Sertão da Rua e essa é aérea dos homens trabalhadores E os correndo as cachoeiras tão zoando Ouvindo a Rua e essa é aérea da Rua e essa é aérea da Rua e essa é aérea dos homens trabalhadores